Aí a pergunta que não quer calar Por que eu resolvi gravar esse vídeo do nada? Por que isso aí? Você quer desabafar hoje? Quero amiga, quero desabafar Preciso desabafar E vocês são minhas amigas, tá? Amiga pra ouvir mesmo, vocês vão ouvir, vocês vão comentar Vão dar opinião de vocês, vão contar histórias de vocês Porque eu preciso sim Desabafar Hoje eu vou falar sobre Falsidade, pessoas que falam E não prometem, pessoas que agem De uma forma na sua frente E agem de outra forma por trás E vamos falar sobre isso, né? Todo mundo conhece alguém assim Todo mundo sabe que existe sim E é super normal existir Pessoas desse tipo, né? Infelizmente E bora conversar então, eu deixo o like do amor cheioso Maravilhoso, se vocês gostam de vídeos de barraco Barraco não, de verdades Vídeos de verdades nesse canal Se inscreve também, tá? E comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo Pra gente tá fazendo mais vezes Hoje, gente, pra mim, é um dia de glória Deixa eu pegar meu espelho, peguei aí Aconteceu algumas coisas agora pela manhã E, gente, se tem uma coisa que eu adoro Olha, não sei se eu tô errada Uma coisa que eu gosto É ter a certeza de que eu estava certo Naquilo que eu falei E naquilo que eu achava E naquilo que eu passei E eu falar assim Cara, eu tô falando a verdade É isso, isso e isso E a pessoa fala Não, você tá errada Não, não é nada disso Você tá maluca Você cria coisa nessa cabeça Não sei o quê E depois passa o tempo A verdade veio à tona, né? E aconteceu isso comigo hoje Ai, gente, olha só Deus na minha vida Vocês não têm noção da luta Vocês não têm noção da luta É só Deus mesmo Claro que nós trabalhamos com o quê? Eu, pelo menos, trabalho com verdades Né? Trabalho com provas Trabalho com provas Trabalho com print Gente, vou deixando um lado de produtos aqui embaixo, né? Se tem uma coisa que eu não suporto, gente Se eu tenho uma coisa que eu não suporto É a pessoa virar pra mim e falar assim Tipo assim É... Eu fiz Eu falei isso, isso e isso pra ela Eu detonei ela Ou ele, né? Que seja Eu não converso com ela Eu não sei o quê nela Sabe? Coloca a pessoa Detona a pessoa Seja ele, seja ela, né? Seja homem, seja mulher Detona a pessoa Pra ficar bem com você Ela detona a pessoa pra ficar bem com você Só que depois Você vê o quê? A pessoa super amiga Dessa pessoa que ela falou mal Cara Ai, senhor Como eu odeio gente assim Sabe por quê? Porque se a pessoa faz isso com outras pessoas Ela vai fazer isso com a gente também Entendeu? Ela vai fazer isso também com a gente Ela vai detonar a gente Vai falar um monte da gente E depois vem falar com a gente Como se nada tivesse acontecido Tipo, a gente não tá sabendo mesmo o que aconteceu A gente vai ficar conversando com ela Nossa, eu odeio gente assim Odeio Odeio, odeio demais Sabe? Isso pra mim, gente Não é nada mais, nada menos Que falsidade É falsidade É minha falsidade Você mostra assim uma coisa pra mim E depois eu ver E ter provas disso Né? E ter prova disso Que você é falsa Eu tenho prova que você Ai, sabe o que eu faço? Eu sou descarada, gente Olha, eu errada Eu falei isso pra vocês Num vídeo de perguntas e respostas Se eu sei que eu tô errada Tipo assim Não, eu tô errada Eu errei Cara, eu chego Eu peço desculpas Sabe? Posso até reunião Se for preciso Peço desculpa Falo, olha Eu fiz merda mesmo Eu errei Me perdoa Me desculpa Não vai acontecer de novo Eu só Eu falo Me desculpa por isso O que aconteceu Fiz merda Falei merda Me perdoe Agora, se eu tô certa Se eu tô certa Meu amor Sai de baixo Sai de baixo Porque eu falo Mas eu falo Mas eu falo Sem dó Eu nem penso pra falar Fia, quando eu vou ver Eu já falei tudo O que eu tinha que falar Não sei se eu chateei Se eu não chateei Eu falo mesmo Não quero nem saber Entendeu? E não peço desculpa não Porque eu tô certa Aí eu não peço desculpa não Porque aí eu falo do meu jeito Eu faço as coisas do meu jeito E às vezes as pessoas Se magoam Tá? E outra coisa que eu faço É Eu não falo mais pra pessoa Eu só falo pra pessoa Com educação Mais nada Mais nada Só a pessoa com educação O que ela tiver que falar Se ela falar comigo Eu vou responder Se ela comentar um stories meu Eu vou mandar algum emoji Mas não vou ficar de conversa Não vou Não fico Cadê os meus amigos? Deixa eu comentar aqui embaixo Meu jeito Não fico de conversa, gente A pessoa Ela passa a ser pra mim Só aquilo ali e acabou Ela não é uma prioridade De nada na minha vida E olha ainda que nunca foi prioridade Aí minha filha Porque tem umas pessoas Que nunca foram prioridade Na minha vida Nunca fiz questão De tantas coisas que eu já passei E aí A pessoa faz a merda Vive fazendo merda Fazendo Falando Metendo A sonsa Sabe? Eu odeio gente que se mete a sonsa Detesto Ninguém é sonsa No mundo de hoje Ninguém é sonsa Coisa nenhuma E aí Vem querer falar com você Como se nada tivesse acontecido Ainda querer forçar amizades Que é outra coisa que eu odeio É amizade forçada Não me venha com amizade forçada Que eu não caio nessa Não Não caio Não caio em amizade forçada Entendeu? Odeio gente forçada Inclusive Que a gente vê Que tá se aproximando da gente É... Nem sei por quê Porque eu não tenho nada Não tenho nada E aí é pior ainda É pior ainda Pra mim É a pior pessoa É essa Sabe? Que é forçar uma amizade Que não existe E faz merda com você ainda Faz merda com você E quer ficar forçando uma amizade Eu quero morrer com isso Tá Pior também Outra coisa que eu não suporto Que eu não suporto Coisas que eu não suporto Em pessoas Pronto Querer mostrar pros outros Que tá tudo bem Sabe? Pra ficar por cima sempre Sabe? E a outra pessoa Sempre sair Como a ruim Tipo assim Eu quero Eu agrado todo mundo Eu agrado todo mundo Quero agradar todo mundo Quero deixar todo mundo feliz Mas eu não sou nada disso Entendeu? Ai gente Não dá pra mim Não dá Conheço Umas pessoas assim Conheço Que na frente dos outros Querem mostrar que faz tudo Que é super Que é isso Que é aquilo Só que o coração é peludo Sabe? O coração é preto É negro Tem Conheço 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 Só que a máscara um dia cai Né amiga? Só pra te falar Tá? Que a máscara cai Com um dia algumas já caíram Inclusive hoje caiu uma máscara E eu amei E eu amei Porque foi Deus na minha vida O que aconteceu Foi Deus na minha vida Porque eu fui humilhada E hoje eu fui exaltada Eu tô rindo aqui De felicidade mesmo Uhum Porque olha A gente passa cada coisa Nessa vida né gente A gente se passa por cada coisa A gente se passa por ruim A gente se passa por orgulhosa A gente se passa por Sei lá Por rancorosa Né? Ela é muito rancorosa Ela guarda muito rancor Mas cara A pessoa vive fazendo merda com você A pessoa vive pisando em você Meu Não tem como cara Não tem como Não tem como Eu não consigo E eu não sou obrigada Nem obrigada Né? Ficar passando nervoso O tempo todo Ah me poupe eu hein Não Pra mim não dá E aí amigas Eu é isso Sabe? A falsidade A falsidade Reina Reina E eu faço o que? Trabalho com prints Mando logo o print pra pessoa Falei aqui ó Olha aqui Dá uma olhadinha aqui Você não falou que era isso Que era aquilo Que era aquilo outro Olha o que tá acontecendo Tá? Só pra você ver Que eu não tava mentindo não Já faz cinco meses Já faz cinco meses Mas tá aqui a verdade Veio à tona E eu não vou me calar Não Não vou me calar Gente Eu tô falando no começo do vídeo Eu errada Eu assumo que eu tô errada Mas eu certa Eu sou o cão mesmo Eu acerto Eu sou o cão mesmo Eu pego print Eu pego áudio Eu pego fotos Tá com tudo no meio da cara Falou Você falou Falou isso 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 Pra mim Falou Assado 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 E aí ó Isso aqui É isso aqui Que tá acontecendo É isso São essas fotos São essas conversas São essas respostas Mas você falou tão mal Da menina pra mim E agora tá aí Sendo amiguinha dela Mas tu é muito da falsa né Falo Eu falo mesmo gente Não é barraco não As pessoas tem Que parar de ser assim Com outras pessoas E elas vão parar como Elas vão parar quando Quando a gente mostrar pra elas Que elas estão erradas Que isso não se faz com ninguém Entendeu Aí elas talvez falam né Que tem uma coisa Nem vergonha na cara Tem Continua machucando outras pessoas Eu falo mesmo Pra eu nem saber Falou Falo Eu odeio gente assim Porque eu não sou assim Eu posso ser o que for Eu posso ser o que for Gente Eu posso ser o que for real Mas falsa eu não sou não Falsa eu não sou Se tiver que falar Se tá acontecendo alguma coisa Eu chamo todo mundo Ó Vamos resolver isso daqui Ó Tá acontecendo isso 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 Vamos resolver E aí O que você deve me falar E você O que você deve me falar Porque você tava no meio também Então eu já reuni todo mundo aqui Pra não ter conversa Eu sou dessa de reunião Sou Sou dessa de fazer reunião Faço Sabe por quê? Porque ninguém é pela gente Ninguém é pela gente A não ser Deus Aqui na terra A gente tem que ser pela gente Eu tenho que ser por mim Você tem que ser por você Então quando acontecer alguma coisa Você se defenda Tá? Porque ninguém vai fazer isso por você não O povo vai falar o quê? Eu? Tô fugindo de confusão Vamos Vamos falar isso de você Então você se defenda Mostra os prints mesmo Vai atrás Guarda Guarda print Guarda fotos Na melhor hora você vai ter que falar Você vai ter que se defender Senão você vai morrer sufocada Pro resto da vida Sai fora Eu não morro sufocada não Morreu de quê? Sufocada com as coisas que não disse Eu não Eu falo E falo na cara da pessoa Não vou comer confusão com a família Não vou comer confusão com quem é a família Arrumo Se eu tô certa eu arrumo Arrumo sim É isso, sabe? Eu tô na minha revolta Mas tô feliz Aconteceu umas coisas Não vou contar o que aconteceu Porque eu vou acabar citando nomes E não posso citar nomes aqui nesse canal Gente, não posso Vocês parem Não posso Porque eu posso ser processada Você já viu? Vou pagar como advogado Eu costumo falar assim Quer ser minha amiga? Ok Mas saiba Que eu não sou aquela amiga Que passa pano não Não sou Não sou aquela amiga Que eu tô vendo Que você tá errada E eu vou passar um pano Não passo Eu vou dar no meio da sua cara Só pra você parar No meio da sua cara Eu vou falar assim Vamos parar De palhaçada Vamos parar com isso Que isso aí é errado Porque pano eu não passo não Não passo pano pra filho Não passo pano pra ninguém Não passo Se tá errado Tá errado E pronto Acabou Eu não sei se ficar passando pano Porque é amiga Porque é parente Porque é isso Que é aquilo Não passo não Então nem fale pra mim Sabe? Nem me conte O que tá rolando Porque Eu não vou passar pano Vou falar O que tá acontecendo O que tá acontecendo Ah, é isso Eu vou ser culpado disso, né? Cadê o Abraão? Eu quero que o Abraão Não vai assistir esse vídeo Apesar que eu acho que não Porque ele é tão falso Que ele não assiste nem vocês Não sei que amigo é esse, né? Que não assiste o vídeo Do outro amigo Mas tudo bem Mas o Abraão sabe Eu vivo querendo dar na cara dele Vivo querendo dar na cara do Abraão Pelas merdas que ele faz nessa vida Que olha Não dá Eu cansei Tá, Abraão? Cansei Cansei, cansei O Abraão é besca, gente Meu amigo do Abraão Ele é besca As pessoas pisanem Mas pisa Tá? Não é pisadinha, não É a pisada E ele tá lá Falando com as pessoas Respondendo as pessoas Pra quê? Pra levar outro golpe, né? Pra levar outro apaulado No meio da cara Fala pra ele Que eu até tô gostando Eu é gosto Eu é gosto Porque daí eu vejo Que se você aprende Porque eu falando Não aprende Pra levar os golpes da vida Quem sabe você não aprende, né, Abraão? Enfim, gente Hoje é meu dia de glória Que vocês comemorem comigo aí Tá? Porque hoje Algumas verdades Veio à tona Veio Não adianta muita coisa não, tá? Adianta mais pra gente Que a gente que passa, né? Mais só Porque não adianta em nada No meu caso, né? Não adianta em nada Porque envolve Ai, não vou nem falar Tô me segurando Eu não falava É mais por mim mesmo, entendeu? É mais por mim Porque eu realmente Tô leve Tô leve Porque uns meses atrás Eu saí como a maluca, né? Como sempre A gente sempre sai como a doida E outras verdades Vieram à tona E eu amo essas coisas, filho Eu amo Pra mim Isso não tem outra resposta Não ser Deus Deus mostra, filho Deus mostra tudo Vou aqui passar agora O rímel E já volto É esse rímel aqui, tá? Que eu tô usando, ó Que eu tô usando muito Muito, muito, muito Amando ele E já volto Pronto Essa semana Lá no Instagram Eu não assisto o Big Brother, não Mas É... Eu acompanho pelo Instagram Porque no Instagram Só dá isso, né? Aí eu sei quem é quem Por conta dos Instagrams De fofocas e tudo mais Mas ligar a televisão Gastar minha energia com o Globo Eu não gasto, não Aí Uma amiga minha Uma amiga não Uma seguidora, né? Botou assim Sully Você iria pra BBB? Aí eu falei pra ela Falei, olha Eu não iria por dois motivos Primeiro É... Eu não acho Que é um lugar pra cristão Tô sendo bem sincero Porque você imagina eu lá, gente Eu não conheço nessas músicas Que rogam nas festas Eu não conheço Eu não ia ficar rebolando Eu não ia interagir Porque você tá lá Você tem que interagir Você tá lá O povo quer ver você Pelada mesmo Quer ver você com... De... Quer ver você de biquíni Quer ver você... E eu morro de vergonha Eu de biquíni Sempre coloco shorts Não fico de... Não é proibido, né? Mas eu não ia ter... Eu não ia dar ibope, entendeu? Eu não ia dar audiência Eu não ia dar audiência Porque eu não faço as coisas Que o pessoal tá acostumado a fazer Que gosta Eu não julgo quem gosta também Então eu não serviria por isso E segunda coisa Ou eu ia ser muito amada Ou eu ia ser completamente cancelada Aqui fora Porque, cara Eu não tenho paciência Pra react show Pra coisas que acontecem lá dentro Ai, gente Olha, eu fico assim revoltada, sabe? Com o Diz que me diz Essas... Eu acho que eu ia ser Uma Jojo Todinho da vida Ia ser Uma Jojo... Quem assistiu a Fazenda? Eu acompanhei a Fazenda Eu acho que eu seria Uma Jojo Todinho da vida Porque eu não tenho paciência Não tenho Então eu ia... Ou eu ia ser muito amada Ou eu ia ser muito cancelada Eu tava vendo no Instagram Do... Da Gina Gina Delicada Não sei se é Gina Acho que é Que teve uma vez lá Que um deles brigaram Com outro participante Por conta de bolo Por causa de um bolo Bolo de chocolate Se eu não me engano E eu falei Sim, sou eu Vou falar É, você não quer dar Por causa de bolo pra ela? Pera aí que eu vou fazer um bolo agora Vou fazer um bolo agora E você não vai comer Esse bolo vai ser só dela Eu sou dessas, gente Uhum Eu ia ser dessas Então eu não sirvo Eu não sirvo Porque eu ia ser cancelada Aqui fora Eu ia falar um monte Eu ia... Ih, não dá pra mim Eu não aguento, sabe? Porque o meu defeito É achar que as pessoas São igual a mim Sabe? O meu defeito O meu defeito É achar que as pessoas Vão falar mesmo Na minha cara Achar que as pessoas Se tiver alguma coisa Contra mim Vão virar e vão falar Coisas que não gostam em mim Vão virar e vão falar Porque eu viro e eu falo Entendeu? Eu falo Meu, você precisa se valorizar mais Você precisa se amar mais Para com isso Eu falo mesmo Se a pessoa me dá oportunidade Eu falo E o meu defeito É achar que as pessoas São iguais a mim E não são Nem todo mundo é assim Nem todo mundo é assim Então Ninguém é pela gente A não ser Deus Ninguém é Tá? Ninguém é pela gente A não ser Deus Então a gente tem que se Proteger mesmo Se você tá certa Você tem que ir Você tem que falar Se você tá errada Vai lá e pede desculpa Meu, eu errei Era aquilo mesmo que você disse Não é nada disso Me perdoe Me equivoquei Mas se você tá certa Você também tem que falar Tá? Se você tá errada Você vai peçar perdão Se você tá certa Você vai enfrentar E mostra pro mundo Que você tá certa Eu sou dessa Pronto, vida Terminamos o vídeo Né? Não foi tão um barraco, né? Foi mais falando de mim mesmo Da minha personalidade De como eu sou Do que eu gosto Do que eu não gosto E não gosto mesmo E não sou obrigada a gostar Né? Ninguém é obrigada a nada Sabe da make? Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram da make Se inscreve no canal Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo De falação De desabato De falo mesmo Tá? Se inscreve no canal também Minha vida Vai no Instagram Pra gente conversar mais por lá Eu vivo postando Nos stories Dos meus barracos As minhas falações As coisas que eu já briguei Vai no Instagram Pra gente conversar por lá Tá? Um beijo no coração Da minha vida inteira Cheiroso, maravilhoso Zalinda E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Tá bom? Te espero aqui Beijão Até lá